Os cuidados com a saúde devem ser constantes, principalmente quando chegamos aos 40 anos. Entre os homens, um dos exames mais temidos é o do câncer de próstata. O que poucos sabem é que através do exame de PSA podemos detectar a possível incidência da doença. O exame de PSA é um dos diagnósticos, exames de diagnóstico para o câncer de próstata. Ele serve como um parâmetro para você ver se, de acordo com os níveis do hormônio detectado no sangue, você tende a ter um câncer de próstata ou uma prostatite, que é a inflamação da próstata, e que, de acordo com o valor do PSA, você vai seguir para outros métodos de diagnóstico, que são o ultrassom, que é, no caso, o toque retal, para poder você fechar, junto com a sintomatologia, lógico que toda a doença tem uma sintomatologia, e junto com a sintomatologia e esses exames complementares, você fecha um diagnóstico de câncer ou não de próstata. Todos os homens com idade entre 40 e 50 anos devem realizar o teste, feito através de coleta sanguínea. O PSA é um exame de suma importância para o homem a partir de 40, né, para alguns casos que o homem tem um caso de câncer na família a partir dos 40, e quem não tem casos de câncer na família, câncer de próstata, a partir dos 50. Deveria vir a rotina para o homem, assim como o preventivo de colo de outro é para a mulher, tem que ser feito durante uma vez por ano, né, uma vez por ano tem que ser feito, virando rotina anualmente, e é de suma importância para todos os homens. A realização de exames periódicos e a procura por um especialista é o primeiro passo, mas antes, recomenda-se pelo menos três dias de abstinência sexual. O exame de próstata, no caso do PSA, é feito pelo sangue, né, A princípio, o paciente tem que estar três dias de abstinência sexual para que a gente faça esse exame, também exercícios físicos intensos têm que ser evitados para que não ocorra um resultado equivocado, mas ele basicamente é feito no sangue. A princípio, o paciente tem que ser evitados para que não ocorra um resultado equivocado,